Sabador, meus queridos, e cá estamos no Riverside para prestigiarmos mais uma feira terezinense. É bacana! E vamos ver do que se trata, porque eu exploro, eu conheço juntamente com vocês. É mais emocionante. E pelo visto, a feira traz produtos internacionais. Olha que joia! Vamos logo de frente. Vamos ver de frente. Trata-se da... Deixa eu aproximar-me. Expositores do Mundo. A maior feira de artesanato do país. Olha, chiquérrimo. Embora que o título seja a maior, a feira não é tão grande não. Pode ser variada. Vamos ver aqui. Muitas bijus. Os anéis maravilhosos. Essas bijus são importadas? São importadas de onde? Equador. Equador, gente. Olha, desde as bolsas, as, digamos, semijóias. Tem muita coisa bonita. Olha cá. Ai, eu amo anel. Olha esse anelão aqui. Lindo, hein? Ai, aqui já tem uma parte mais artesanal do Equador. Bolsas. Ai, eu acho elas um luxo. Olha, faz um diferencial. Olha, gente. Cada maculão. Braceletes de couro. Customizados com pedras, com miçangas. Muitas, muitas coisas diferentes. E aquela flautinha, olha. Típica, tradicional. Do Equador. Qual o preço dessa flauta? A flauta está em 150. 150 reais. Bambu natural. É de bambu natural. E observa a arte. Olha. Tem que se escutar. O som dele é assim, olha. Ele vai dar uma palinha aqui da flauta. Ai, que melodia suave, gente. Agora exige habilidade. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito lindo. E tem também arte sacra em madeira. Olha, Maria. Sagrada Família. Nossa Senhora. Tem umas velas também de bambu. Tem lenços, chapéus. Gente, está muito bacana o estande do Equador. Aqui aquelas nossas costumeiras, guloseimas do empório artesanal. Doces, menos açúcar. Olha. Tem o leite ninho com ameixa. Eu já conheço o cardápio completo. Olha, com abacaxi. Mas está muito bonito. E aqui no Riverside, a feira fica ainda mais bonita. Realça o casadinho, a nata com café, o maracujá, a abóbora com coco, que é uma delícia. Esse aqui o que é, minha querida? Esse é chocolate com coco. Chocolate com coco. Ai, é só delícia. Pingo de leite. Ai, que sugestivo. Doce de leite, in natura mesmo. E esse aqui, olha. Tem milho verde. Ai, tem até milho verde, gente. Esse eu não conheço. Vamos ir seguindo aqui. Agora pra cá faz parte da feira também. Muita arte sacra. Muito joia, carros, bonecas, temáticas, olha, com indumentárias, lindas, temáticas, incensários, budas. Vamos ver mais. Tem lá várias vestimentas de bonecas, para bonecas. É um closet, gente, olha. Muita coisa bonita. Esse estande é de que país? É de que país? As bonecas bolivianas. Bolivianas. As bonecas bolivianas. Olha. Ai, dá vontade de ter uma coleção. Muito joia. Ai, mistura-se com nossas castanhas caramelizadas. A torradinha tradicional. Vem mais aqui. A torradinha na manteiga. Vem que ela é mais douradinha. Olha, caramelada, caramelizada. Enfim. Vamos aqui para o outro lado. Olha esses relógios de parede. Que bacana. Enorme, gente. Enorme. Enorme. O que é isso, gente? Não aperte, por favor. Thermal bag. É tipo bolsas para água quente ou para congelar. E colocar, fazer com pressa. Isso é que eu entendi. E aqui são tipo uns massageadores também. Para dores lombares. Essa aqui é bem abrasileirada. Essa aqui não. E talvez não. Esse estande aqui é específico. É específico de que país? Oi. É de que país esse estande? Peru. Peru? Ai, é do Peru. Que chique. Que joia. É do Peru, gente. Olha. Olha as bolsas. Olha que maravilha. Novamente, muito incenso. Bijuterias. Essências aromáticas. Bolsinhas. Olha. Um bem variado o Peru. Olha. Aqui tem um texto muito lindo de parede. Tem São Miguel Arcanjo aqui retratado maravilhosamente. Uma beleza, gente. Olha. Esse instrumento musical aqui que lembra a fralta. Eu não sei. É uma espécie de fralta? É essa? É uma pan. É o que? Uma fralta. Uma samponha. Uma pan. Uma fralta. Samponha. É a fralta pan. Samponha. A fralta pan. Diferente. Aqui, crochês. Confecções. Olha. Olha aí. Uma panorâmica bacana. Para cá, só bijus. Muitas bijus. Muitos anelões com pedras coloridas. Olha. Boa noite. A feira vai até que dia? Dia 31. Até dia 31. Gente, então, tem tempo de vir visitar a feira. E olha aqui as plantas ornamentais arrasando. Olha. Tanta coisa linda. Tanta orquídeas. As orquídeas estão em torno de 140 reais. Lindas. Cores inéditas. Cores inéditas. Olha cá. Olha as folhagens. Antúrio. Olha. Muito linda. Muito linda. Todas elas. Todas elas coque-damas. Olha. É a moda, gente. Coque-damas. Está na moda agora. Observa essa. Que vem com um arco. Olha. Todo contornado por burguerville. E dá esse efeito artístico. Olha. Diferente. Lindo. Para cá tem mais plantas. Olha. Feira de artesanato. Expositores do mundo. Bem-vindo à feira. Olha cá. Oi. Tudo bem, minha querida. Estou aqui admirando. Tuas plantas. Cada uma mais linda que a outra. Olha esses mini vasinhos, gente. Olha. Olha. Que lindinho. Olha. Olha. Olha os antúrios. Assim. Estões escuros. Quase que ameixa. E o vaso. Custando. Trinta e oito reais. Precinho bom. Boas vendas. Vamos seguindo aqui. Que do outro lado. Tem mais o que ver. Olha. Típica de. De onde? Vamos já já saber. Olha. Olha. Tanta coisa linda. Tanta estampa linda, gente. Olha só. Esse estande é de que país? Senegal. Ai, eu amo. Eu amo. Senegal. Olha. Olha. E as bijus. Olha os colares. Cinquenta reais. Mas olha. Que beleza. Que diferente. Olha. Toda confeccionada em tecido, gente. Olha. Que beleza. Única. Eu me atreveria. Muito bonito. Tá tudo muito lindo. Parabéns. Mas eu vou mostrar ali. É máscara. É ali. As máscaras que são típicas. Olha. De quanto é que custa? A partir de cento e oitenta você adquire uma máscara do Senegal. Olha. Que luxo, hein? Que oportunidade única de você ter uma peça decorativa do Senegal. Senegal. Olha. Olha aí a variedade. Olha. Que beleza. Que beleza. E tem lá também estatuetas em madeira. Eu acho linda a cultura, a arte do Senegal. Olha cá. Olha. Tudo lindo. Tudo lindo. Agora lindo tá essa louçaria aqui, gente. Eu já vi lá no Teresina Shopping uma das feiras. Boa noite. Boa noite. Olha cá. Os bulis. As fruteiras. R$ 220,00. Olha. Que peça única, gente. Se falar que vem no seu canal, vai ficar R$ 100,00 apenas. Olha. Se disser que veio através de meu canal, vai pagar somente R$ 100,00. Mas, gente, aproveita, gente, eu fiquei surpreso. Até eu vou levar uma. E o dono do canal também paga só R$ 100,00. Paga só R$ 100,00. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Agora é que eu vou mostrar com detalhes. Olha só. Olha só. Tem essa mais neutra. E elas estão custando R$ 220,00. Ele acaba de fazer uma promoção e deixa R$ 100,00. Se chegar aqui e dizer, olha, eu vim comprar porque eu assisti no canal Américo Júnior Teresina. Obrigado, hein? Parabéns. Obrigado, hein? E boas vendas. Olha. E esse conjunto aqui de chá? Esse vem em uma bandeja, seis xícaras, uma garrafa. Ele fica R$ 1.600,00. R$ 1.600,00. Gente, mas olha, são seis xícaras, a bandeja e a garrafa. Olha, olha, apaixonante, gente, apaixonante. Vamos seguir aqui mais adiante vendo mais coisas. Ai, eu me fiquei entusiasmado com a promoção. Olha cá. Que beleza. Agora eu vou fazer uma panorâmica de cima para baixo para vocês terem ideia de toda a feira, da dimensão da feira. Eu gosto de subir essas escadas aqui porque é de um charme total. Eu vou rebolar ativamente depois dessa promoção inédita. Cheio de compra. De R$ 220,00, você vai comprar a R$ 100,00. E vocês viram que beleza. É oportunidade única. Olha, está focando. Eu tenho que trocar de óculos. Já muda o tema. Gente, eu tenho que trocar o óculos. Ui, gente. Está ficando meio que embaçado. Olha. Olha lá. Que joia. Que beleza de feira. E aqui eu fecho o vídeo enviando-lhes beijos. E prometendo-lhe uma volta em breve. Um grande beijo no coração. E não esquece o like. E aqui. Bye.